Estamos aí no resgate aqui do peão do Zermeto da Eclipse O balão está aqui em cima e vai dar moça O balão está começando a escurecer, já está ficando meio turva a imagem Está aí, vamos ver se a gente consegue chegar de baixo para filmar o resgate dele O balão já está embolando a bandeira Está aí o peão aí, vamos ver se a gente chega Estamos aqui dentro do engenho do mato O balão está aqui, descendo A estrada tem muito buraco Vamos entrar mais um pouquinho para ver se a gente consegue chegar de baixo Porque o negócio aqui é meio complicado Atende o telefone, atende o telefone Quem é? Léo? Bota aqui para a voz, Léo? Léo, retorna ali Minha bateria deixou acabar Bom gente, estamos aqui dentro do engenho do mato A estrada é muito ruim, o balão está aqui na cabeça Não dá para a gente parar e filmar isso, então a gente não vai chegar de baixo Não sei se os garotos estão na frente, mas a gente está chegando Vamos chegar, vamos chegar Bom gente, o balão está aí Aqui na frente Está aí, está começando a escurecer Não sei se tem caminho Vamos ver se a gente consegue chegar lá Se não Vai ficar por aqui com a filmagem A gente vai para debaixo do balão Vamos ver se a gente consegue chegar mais na frente um pouquinho Bom gente, olha Mais um pessoal aí na frente Chegando no balão Como você vê, está escuro já Estamos chegando Vamos chegar no balão Gente, olha O balão está caindo ali Não sei se vai dar para captar Está muito ruim de passar ali Vou ficar atolado O balão aqui, olha Olha o balão aí Vou ficar atolado ali Não dá para chegar mais debaixo não O balão está na mata Muita lama ali Está aí, olha 10 metros da turma eclipse Está caindo aqui dentro de tal caravale Muito ruim a estrada Infelizmente A gente vai ficar por aqui Porque ele vai sumir ali atrás dos matos E está voltando para dentro da mata Um abraço, gente Vem! É um abraço, gente Certo Certo É um abraço Vem! É um abraço É um abraço Vem! Não tem A gente tinha que ter entrado lá por cima de Itaipuaçu, conforme eu falei com eles. A gente não sabe o que é, parece que são 14 metros do rio, a rapaziada está passando, vamos para frente. O balão está aí do lado, vamos curta, vamos indo, a gente vai chegar no balão. O balão está voltando, ele está aqui, ele está no jeito. Olha os caras descendo, não vai na outra, vai na outra aí. Vai nessa outra aí. O balão voltou lá na rua tudo praticamente. Está nessa aqui, olha os caras vão entrar também. Vai, 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 vai. Olha aí o balão aí. Olha gente, o balão em cima da rua, meio da rua aí na árvore ali, olha. O balão pequeno, pensamos que eram 14 metros, o balão tem uns 5, 6 metrinhos, tem gente pra caralho. Olha aí. Eu liguei pro seu telefone, tá dando caixa postal? Dando caixa postal direto? E aí, Mané, o cara vai pegar do outro lado, seu otário. Vai quebrar o galho, rapaz. Aê, o maluco lá vai apanhar do outro lado Vai que tu põe aí, maluco, vai Vai, rapaz, põe o balão aí, rapaz Sai daí e põe o balão, rapaz Vai, põe, otário Ó, rasga não, rapaz Aê, põe ali, balão Balão, rapaz Pelo dado, perdeu Aí, põe o foguetelo que tá aí, sim, não é? Não vira, não? Não tem 14 de nada, rapaz Já era, Chico, já era Ó, gente, ó O balão tá aí Vamos sim, bandeira tá ali, ó Agora eu vou filmar o Fernando Sabe aí, maluco Já tá aí fazendo o quê? Manda um recado pra deles Pra deles, pra deles Não é boca Não tá que caralha Ó o cara na cara dele, lá Põe pra caralho Porra, vocês tão difíceis aí, vocês vão ver o balão e não vão apanhar nada, hein Agora já acabou o balão Fala aí, rapaziada Vamos junto Aí, gente, a pampa não balão nem Balão é boca, porra Fala aí, go Como o Marcelo diz, os índios destroem tudo Isso aí, opa, não tem jeito Marcelo, eu soltei Quantos metros? Ele soltou, Marcelo, ó Quantos metros? Tá aí, gente Tá ali, levando a bandeira Olha o que fizeram com o balão Estica aí o balão, estica aí, estica aí Estica o balão Meu Deus do céu Balão não existe mais nada Já era, não era? Não esquece, só tem Embora pra onde? Só tem trapo Aí, rapaziada Tá aí todo mundo Até o outro Volta onde? Em cima do carro Bom, gente, ó Em cima do carro, alto Caralho Tá Estamos aqui em Marambaia Indo num balãozinho aqui branco Aproximadamente uns 10 metros A gente não sabe o que que é Aí, ó Pessoal da T.R.A. aqui na frente Pessoal do Amigo do Pendutiva Também tá lá na frente Vamos ver se a gente chega no balão Vamos ver se a gente filmou os minhoca aí, ó Ó a minhocada ali, ó O balão tá uma bolinha O balão tá uma bolinha O balão tá uma bolinha O balão tá um pra baixo, não E aí Cadê aí? Pedrão pra já? Toro pra frente 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 Toro pra mais fácil Não tem nada, já foi Tá um bochado Olha um bochama Tá um bochama Tá um bochama Olha um bochama Valeu Peraí, negou Peraí, peraí Tô lá uma ali dentro, ó Vendo que a rua é muito lá dentro O que é que está fazendo? Não vai muito não, Gordo. Não, não, não. Era nessa não. Pô, Marcelo, não posso pensar não. Não, na outra ali, Gordo. Ali na frente ali. Aquela ali da bicicleta. Está tendo. Vai sortear, rapaziada. Lá na frente, lá na frente. Vai lá na frente, ó. Vai, Felipe. Vai sortear ou não vai, rapaziada? Então vai sortear, hein. Vai sortear, hein. Sorteia, hein. Sorteia, hein. Sorteia, hein. Ae, vai sortear, hein. Todo mundo gritou sorteia, hein. A boca está aí, mas o balão vai sortear e sorteia. Balão é sorteio, é sorteio, rapaziada. Balão e bandeira, hein. Balão e bandeira é sorteio. Ae, maluco. Corta. 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 Corteia, só feio. Então ae, ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Pouco. Mais ou menos isso. Então sim, pode ir. Porra, vou perguntar, tipo, que balão? Como é o balão da Paraíso, caraca? Ô, tipo, ó. Ó, o balão é bonito, mas o balão só tem umas bandejinhas. Esse balão não tem mais do que 10 metros, hein? Mas o balão é bonitinho. Não, o balão lá é bonito. Tô olhando lá na cara do cacete. É bom que nego tá lá pra cima, pra maracadinho, tô com o balão, cara. Não parece ser, não parece ser como é que forra. Tu viu? Como é que começa a aparecer? Valeu, valeu, valeu. Mais um resgate, hein, Marcelo. Estamos aí. Já calca o caminho da Tico e Té, 40 anos. Ei, meu Deus, é mano, cita, você é reata na área, Marcelo. Olha aí, eu vi, velho. Não, olha aí. Viu, gente. Toma aqui em maricã, gente, ó. Toma aqui. Aí, ó, fogueteirozinho aí, ó. Parece mais ou menos uns 10 metros, 12 metros na cabeça aí. Balão pra caralho, Caíne, a gente tá aqui esperando ele. Não, não, Barrela. O balão vai passar, cara. Barrela. Balão ficou lá na rua. Balão voltou. Volta, Felipe. Volta, Felipe. Vai não, o balão voltou tudo. Balão voltou tudo. Vai, Gordo. Balão voltou, né? Porra, o balão deu um baile em todo mundo. Ficou lá no retorno. Vão fora, Chacão. Que caralho. Vai. Vão fora, Marcelo. Ah, porra. Vão fora, Marcelo. Pode ir, vai indo, vai indo que eu vou andando. Lá na rua, gente. Agora a gente vai chegar lá pra ver como é que ficou. Bateu lá. O sinira foi pro lado de serra. Balão de sinira? Bom, gente. Vamos aqui, ó. Subindo a serra de Ponta Negra. Travessando pra Sampaio Corrêa no encalço do 20 metros da Adrielso. Balão riscadão. Balão tá aqui do lado. Tá ruim pra gente captar que ele tá no olho do sol. Mas vamos ver se a gente chega embaixo, hein? O balãozinho tá longe, gente. Que alto, hein? 20 metrinhos vale a pena. Você vai parar? Vai lá do outro lado. É ruim, hein? Não foi, não? Aí, ó. Balãozinho é aproximadamente 6 metrinhos. Aqui, tamo na serra de Ponta Negra. Tá tamo do outro lado, ó. Balão vai ficar lá atrás da serra. Não, vai lá em cima, rapaz. De modo chega lá, rapaz. Tem a rua, falei pra ele, ó. Tem que entrar aqui no sítio. A rua vai lá pra cima. Mais ali em cima. Só que você vai ver o sítio lá que tá na rua, vai lá. Vai lá, tá com naquelas árvores lá. Fica lá o porte, pô. Tem rua, pô. Tem que entrar no sítio lá. Balão vai ficar bojado, tem ninguém aí. Fala aí, Betinho. Fala, amigo. Ó as minhocas aí de Itaipu ali, ó. Olha lá o balão, ó. Vocês tão no encalço dos 20 também? Tão no 20 metros? 20 metros de Adriel, lá do Rio. Quem filmou? Não, quem filmou foi o Adelino. O balão tá do lado de cá, ó. Olha lá, o balão vai bojoula. A bandeira caiu, o balão bojoula. A bandeira caiu, o balão vai bojoula. A bandeira caiu, a bandeira caiu, o balão vai bojoula. Vai lá, ó. O balão vai bojoula. Aqui vai. Bom, gente, ó, a gente chega mais próximo ao volto, parece que, ó, tá na água, bom? O negócio é segurar, o negócio é fechar o vidro. Gente, aí, ó, o balão aí, tamo aqui em Cabo Frio, o balão tá lá dentro d'água, aí, ó, longe pra cacete. Mas, infelizmente, tamo numa restinga, não tem como a gente chegar mais próximo aí. Balãozão, 20 metros da Adrielso, saiu lá em Nova Iguaçu, pra cair aqui em Cabo Frio. Ó o panorama, gente, ó o visual, mostrar a paisagem. Aí, ó o visual daqui de Cabo Frio. Show de bola, hein? Aí, minhoca, você que gosta. É, Claudinho. Ficão batido. Fala aí, Felipe. Dá um recado pra Fernanda aí. Ele trabalha lá no Iguaçu, fica aqui no resgate aqui, ó. Ele tá fazendo o quê? Trabalhando lá no Iguaçu, dando a vida aí, ó. Roda aqui em Cabo Frio no resgate aí, ó. Olha lá, 20 metros de quem? Aí, ó, 20 metrão do Adrielso aí na cara aí, gente, ó. Lá na água, lá dentro. Balãozão podia estar aqui na terra. Aí, ó. Cadê? O Gordo tá lá em cima. O Gordo tá do outro lado. Pera aí que eu vou pra aí, Gordo. Fica aí. Cadê, Gordo? Porra aí, tamo aqui. Dentro de rio, Cabo Frio. Olha lá, olha lá. Olha o pessoal de motora lá, tá indo atrás do balão, ó. É, tá. Vamos ver lá, vamos ver lá. Olha as motos cantando lá embaixo, gente. Ainda é a moto que endura. Aí o balão aí, ó. Pega. Pô, mas tá ventando. Ui, escredo. Ah, mole, não, Gordo. Diga, ela é grande, mano. Bandeirão, bandeirão do caralho. A caralho da mão, não, desde o que fez, cara. Olha lá, sério. Dentro de água, isso aqui é foda. Isso aqui enfraquece. Olha lá. Olha lá como é que encheu a bandeira agora. Caralho, é o que o vento faz, maluco. O que o chão fez na bandeira? É? Vai ser difícil cair, ó, pô. Maluco. Só porque torna o balão leve. Porque cria aquela bacia na bandeira. Olha, Marcelo, não sei não, hein. Tá muito lá dentro, né. Será que ele tá lá naquela ilha lá? De lá, de lá? Eu tô achando, não é, mas eu falei pra você que ele ia jogar cá na frente da ilha depois? Vai passar a ilha. Vai, vai passar a ilha. E aí, minhocão? Você tá filmando daí, minhocão? Tô daqui, minhocão. Que barquinho é onde? No meio da ilha lá, porra. Aí, barco, vai pegar aquele balão, vai se foder, rapaz. Eu sei. Não, eu tô vendo o barco. Tô vendo o barco ali, ó. Aqui, olha lá o barco, olha lá. Olha lá o barquinho como é que vem. Aham. Vem voado. Vem um barco lá voado mesmo. Mas tá fudido se embarcar aquilo ali, tentar pegar aquilo ali, hein. Vai se escassetar, hein. Olha o balão subindo. Olha pela ilha, tá vendo? Que show o balão cortando por cima da ilha, ó. Porque deve estar entrando o vento dentro da boca do balão, né? Ah, que show. Tá levantando o balão. É, Adelino. Você filmou a soltura lá, aí, ó. Tô aqui no resgate, aí, ó. Agora a gente vai juntar as filmagens. Tá lá atrás. Tá atrás do morro. Ah, não. Tá atrás do morro ainda? Caralho, o balão. Falei com você que o balão tava lá atrás do morro? Tá atrás do morro. Puta. Agarrou na ilha. Agarrou. Vai o quê? Maluco, o balão. Caralho. Não, ele tá naquele vale ali, gordo. No meio, entre as duas ilhas ali, ó. Não agarrou ainda, não. Mas ele tá na terra, o balão. Tá na terra, lá na ilha. É. O balão tá lá atrás da ilha, das duas ilhas, gordo. Não tá aqui na frente, não, maluco. Tá atrás de tudo, rapaz. Tá lá embaixo. Não tá ali na frente, não. O badeiro tá arrastando na frente da ilha aqui, ó. Aonde? O badeiro deve tá arrasgando tudo. Tá não, o balão tá atrás. O balão já agarrou, mas... É ruim, o balão tá atrás do morro, gordo. Olha lá, vai sumir atrás do morro agora, ó. Tá aí, gente, ó. Sumiu atrás do morro. Tá não, ó. Agarrou no morro. Não agarrou. O deitou. Olha aí, caralho. Agarrou no morrão. O vento dele solta até a boca do morrão. Tá aí, gente. Vamos ver o que pode se acontecer aí. Depois desse visual show de bola aqui. Aí. E aí, gordo. Recadinho, gordo. Recadinho pra vocês aí, galera. Se vocês aprendem a correr atrás do balão, siga-me. Siga o Fiat Palio. E chegarás embaixo do balão. E... Não sei o que tem um mar na sua vida, né? E beré, 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 não. Barrela e... Não, barrela é tudo melhor na terra. Não conhece as estradas. Não conhece as estradas. Não conhece as estradas, eles tão catando o lixo aí. Aí, gente. Pegamos um 12 metros e viemos na 20 ainda. Não sei como é que a gente ia levar de volta, mas conseguimos. Tá aí, ó. Vamos embora. Show de bola o visual. Será que o balão vai aparecer ali do outro lado? Aí, Jacão. A próxima você vem no meu palio pra você chegar no balão. Valeu, Jacão? É... Fica correndo com o barrela, o barrela não chega. Barrela é o botoqueiro, o mioga da terra. Olha lá o balão lá, ó. Olha lá o balão lá. Saiu lá do outro lado. Fala aí, meu filho. Tô, o balão tá passando por trás da ilha. O balão é de torres. Olha lá. Não, mas agora ele vai bater na água. Ele tá carregando bandeira com tudo. Ele tá arrastando lá atrás da ilha. Não, mas ele tá na água. Você não tá ganhando ele não, né? Não, ele caiu por trás da ilha, mas ele vai aparecer na pontinha da ilha já já pra mim. Gente, ó. O balão explodiu lá. Na filmadora não vai a capital, mas a gente tá vendo um fumaceiro do cacete saindo ali na ponta da ilha ali, ó. O balão explodiu, deve ter botocado lá na água. Esse aí já era. 11 horas e 22 minutos. Aí. Até a próxima, gente. Um abraço. Fui. Fui, galera. Olha o visual, hein? Olha o visual, hein? Show de bola, hein? Esse visual tem que colocar. Tem que colocar, não tem? Não, não tem que colocar. Tem que dar até o... É, rapaziada. Tá aí, ó. Filmagem depois dessa. A gente tá indo embora. Aí. Ó, gente, aí, ó. 14 metros subindo em Turiaçu. É. Tá passando aqui em cima no Alcântara. É. Cortando em direção a Magé. Vamos ver se a gente chega nele, hein? Tá gostando da polha agora? Tá gostando da polha agora. Aí, ó, criança. Tá gostando da polha agora. Tá gostando da polha agora. Ó o balão aí, gente. Olha aí. Aí, queriam falar? Deixa eu falar. Aí, aí, aí. Mano, você... Aí, do segundo que eu ia sair, não, viu? Vai, lá, ó. Vamos lá. 47, por metro, ó. Pode ver? 47, por metro. É, cara. 47, por metro. Tira o cara de casa. É, correndo, cara de casa. Tira o cara de casa. as gols no meio certinho mas as pontas toda ponta estilhada aqui na guarda já estamos aqui em vista leg o balão está aí vamos ver aí eu vou usar uma parada para vocês a bandeira vai cair uma parte da bandeira vai cair se cair agora dançou ó vai cair quer ver mas está em cima dele não pode se pegar uma bandeira balão é isso que eu estou falando lá tá aí ó 14 metros aí bandeira já embolando aí toda rasgada bandeira quebrou já fechou a gente está chegando nele gente pra caralho na estrada mas já estamos aqui em Itaboraí já estamos aqui na Duque já em a gente está aqui em Itaboraí a gente está aqui em Itaboraí a gente está aqui em Itaboraí ele está aqui em Itaboraí ele está aqui em Itaboraí não vamos acompanhar ele na reta dele que vai ser melhor para nós né não, tudo bem, eu estou falando ele não não, tudo bem, eu estou falando ele não se eu estiver correndo em gol eu estou fudendo também só que o balão é um palminho eu estou falando que está aqui em Itaboraí já estou falando que está aqui em Alô só que fique Grayfia ali com Button e filha é olá aparece agora é mesmo vamos apperformance Hunter Dentro O motoqueiro chega em qualquer lugar A nossa cabeça Meu Deus A pé, aqui pra cima A pé Pra chegar no balão O motoqueiro vai abrir, essa porra vai passar a frente da gente Mas eu to com medo dele jogar do outro lado ainda Tem outro lado, a rua aqui só vai reto Não, ta indo debaixo Aqui O balão ta baixinho O balão vai pegar Pera ai, pera ai, pera ai, não vai não O balão ta vindo Só que a bandeira já ta arrastando o balão pra lá Ta vendo a rua de um pasto aqui? Então, isso que eu to falando Tem que chegar ali naquela rua Aquele pasto Vamos mais da frente Vamos mais da frente Vamos mais O cacalo lá O cacalo entrou lá por cima de De manilha, não falei com você? Que eles também não estavam tão mal O balão ta indo pra lá com caralho O balão arrancou pra lá agora Meu Deus do céu Faça a ideia Não tem nem caminho Fecharam o caminho Vai, vai, vai Vai, vai, vai É, não vai dar pra você hoje não Será que? Olha ai, tem carro ai? Não Os caras fecharam o caminho Aqui é lá Pera, se vai Pera, minhocada Olha a minhocada Olha a minhocada Olha a minhocada Puta que pariu Fala, Júlio Fica só lá Correndo a meta ai que dá um penezer Vou deixar só um pouquinho a meta Vou deixar só um pouquinho a meta É, vai Vai lá 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 Ai, ó 14 metros caindo aqui Pessoal correndo igual um doido Gordo 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 Por isso quando vocês entraram ali eu falei que eu vou morar aqui Caralho, que doideira Fecharam a rua? Os caras da Kombi sacanearam todo mundo É Cacalo Não, Cacalo tá com a Kombi Vai chegar no balanço Ó, a bagunça, a bagunça Balão aqui caindo aqui Vamos nós também Cagou que a gente volta Vai embora Pode ir, pode ir Alô, alô A frente, a frente, a frente Gordo Vai DVD aqui, porra Vambora aí Vai, sai do que é mato Que é mato Vamos dentro do mato Vamos passando Balão tá aqui na cabeça Cuidado aí, irmão Cuidado a moto aí Oh, oh, oh Todo mundo correndo Tô chegando Tá aí, ó Balão na cabeça aí, ó Tá, gente Pra caralho Aí, ó Gente, a pampa A gente não sabe como é que vai ser Tá aí, ó Aí, ó Tá aí 14 metrão Que saldo Rio de Turiaçu Aqui no Largo da ideia, ó Tá aí, gente, ó Tá aí, rapaziada Resgate show esse, hein Gente pra caralho Tá aí, ó Ó Tá aí, 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 ó O pessoal já tá descendo O pessoal já tá descendo aí, bandeira, ó Ó, ó Puxando tudo Aí, ó Picharam a bandeira Aí, ó Fechinho Carreiro Qual papel aí que eu vou fazer que é cia, foi Olha a bagunça Os policiais chegaram aí, ó O pessoal Destruiu o balão todo Destruíram tudo Isso aí, ó Três policiais Aí, soltaram o balão Esquece o balão, irmão Não, pode não returna Tá aí, ó Aí, aí Mostra o escudão pra gente aqui Mostra o escudão aí, ó Pessoal da Nova Estrela aí no local Rapaziada do balão aí Mostra o escudo aí, seu irmão Ô, seu Tá aí, ó Quem perdeu? Bem feito Deixa aí o seu otário Perdeu o zome Tá aí, ó Pessoal aí do Pessoal aí da Tá aí, ó Os homens aí largando o prego aí Maurinho também aí, ó Da tocheia aí, rapaziada aí, ó Pessoal do Amigos da Pendotiba aí, ó Também no balão aí, ó Aí E aí, seu irmão É, rapaziada, o que, ó Os homens aí rasgaram o balão todo O balão acabou destruindo Tá aí, ó 14 metros, 9 estrela Agora virou pedaço de papel Papel picado, aí, ó Tá aí, gente Aí, ó Olha o estado do balão Aí Tá aí, ó Olha o estado aí Aí, rapaziada aí Todo mundo querendo parecer no DVD Tá aí, ó Aí, ó As polícias tão lá no fundo Rasgaram tudo A gente tá indo embora, gente Um abraço Aí, ó Turma do índio aí Aqui, tá mais forte Aqui, tá mais forte Aí, ó Aê Valeu, ó Valeu, ó É nóis